Fala galera do YouTube, começando mais um vlog, gente, bem natural, bem em casa mesmo pra falar com vocês um pouco. Ainda vamos dizer que é o início do dia de gravidez, né, que eu só gravei um vídeo falando que estava grávida, enfim, que eu estava até bem surpresa e assustada porque eu não estava esperando mesmo. Mas eu queria dar um update pra vocês que eu estou entre 6 e 7 semanas, eu ainda não fechei o primeiro trimestre, né, que são 3 meses e, gente, eu estou com muita, sabe, estou com sintomas assim que eu nunca senti quando eu estava grávida da Maria Eduarda, nunca, nunca, nunca mesmo e eu queria falar pra vocês o que eu estou sentindo. Hoje eu tenho uma consulta com o doutor Júlio, que foi o mesmo médico que fez o parto e o meu pré-natal com a Maria Eduarda, eu estou maravilhoso, maravilhoso mesmo. Na verdade, dessa vez eu vou passar com dois médicos, vou passar com ele, vou passar com outro, porque depois eu falo por um motivo pra vocês. O doutor Júlio, eu confio 100% nele, mas o problema do doutor Júlio é que o meu plano já não atende nos dois hospitais que ele atende, entendeu, que ele faz a parte de parto, que seria o Santo Joano e São Luís. E provavelmente eu vou ter a Maria Eduarda em outra maternidade, enfim, depois disso aí eu conto pra vocês mais detalhes futuramente. Quais são os sintomas que eu estou sentindo, gente? Olha, eu estou ficando com muita olheira, porque, gente, eu estou com muita, sabe, salivação, sabe, toda hora ânsia, vontade de vomitar. E, assim, no início do, no final do mês passado eu fui pro hospital, porque eu tava vomitando muito, pensei que foi uma comida que me fez mal, enfim, tomei injeção na veia, tudo isso eu vou passar hoje pro médico. E eu não sabia que tava grávida e ficava vomitando, passando mal, aí até que um certo dia eu fui almoçar com minha amiga na horária de serviço e, tipo, começou a me dar tontura na escada, na escada rolante, comecei a ficar zonza aí, tipo, eu vi que tinha alguma coisa realmente errada, que não seria de fome, que eu tava até daquele jeito. E resolvi fazer o Fala Com Meu Marido e a gente esperou o fim, não veio e eu fiz os testes e deu positivo, né? E agora eu fiz o primeiro ultrassom, né, que foi o transvaginal, mas, tipo, não deu pra ver, deu pra ver o saco gestacional e deu pra ver só a cravícula, porque tá muito no início, não dá nem pra ouvir os batimentos cardíacos. Hoje eu vou passar isso tudo pro doutor Júlio, daqui a pouco eu tenho consulta com ele marcada. Marcada com ele, eu também vou, marquei consulta com um endócrino pra poder me auxiliar nessa parte de alimentação, enfim, que eu tô bem fora da alimentação, né? E vou começar a caminhada também, né? Vou começar com o doutor Júlio também a respeito disso, de começar a caminhar, a me exercitar. No hospital, como que é a Maria Eduarda, ela tem yoga, yoga ou yoga, não sei como é que pronuncia direito, mas começa a partir da décima segunda semana, aí eu começo as aulas, aí eu vou comprar roupa, tudo, que eu não tenho roupa, nada pra fazer yoga, então vou ver o dia certinho, tudo, vou ligar lá pra agendar, e aí se eu gostar e fizer, eu falo pra vocês também, tá? E, mas o que que eu queria falar pra vocês? Ai, gente, eu tô passando por muito, tipo, eu como me arrepiando, sabe assim? A comida indo e voltando, ai, eu tô péssima pra comer, eu não tô muito bem, eu como, às vezes eu me arrepio, eu não consigo comer, tipo, hoje é um dia que eu não almocei, eu só tomei café. É bom? Não é, mas, tipo, eu não consigo almoçar. Eu vou passar no mercado, vou ver se eu faço um escondidinho pra Maria Eduarda, que esses escondidinhos industrializados não dá, então eu vou fazer um escondidinho pra Maria Eduarda, e vou ver se eu consigo jantar, né, pelo menos. Vou falar também a respeito disso com o doutor Júlio. E, gente, o quarto da Maria Eduarda ainda tá assim, ó, tá só com uma demão mesmo, vou ter que passar outra demão de tinta. Hoje eu vou dar uma esvaziada aqui nesse berço, não sei o que eu vou fazer com esse berço ainda, não sei se eu me desfaço dele, não sei se eu fico com ele, estou no dilema, só vou saber quando terminar de pintar o quarto. Eu ponho a cama dela pra dentro, e aí eu vejo o que eu vou fazer. Mas eu queria mostrar umas coisinhas pra vocês, saindo desse papo maternidade, que... Eu tô gripada também. Era pra ter tomado a vacina da gripe hoje, ó, esqueci. Passei na... Nas lojas Besnir, vou botar vocês aqui bem, ó, bem assim, um ângulo que, tipo, não me favorece, né? Esses ângulos baixos não favorecem, né? Aqui. Passei na Besnir, comprei algumas coisas que eu tava precisando de urgência mesmo pra trabalhar. Comprei calça, jeans básica, comprei com a numeração maior, porque as minhas já... Tô ficando com aquela moelinha, sabe aquele buchinho aí embaixo? Então não tava dando mais. Comprei essa calça jeans, e comprei essa outra que hoje mesmo eu já vou vestir, ó, aquela desfiada. Tô falando na consulta com o Dr. Júlio. Uma foi R$ 79,00 e outra foi R$ 69,00. Então tá, preço ok. Continuando aí nas compras, ó, na Besnir. Comprei dois kits de calçolas pra Maria do Ada, básicas. Comprei vários pares de meia. Ó, três pares de meia pra maridão. Mais um kit de calcinha, mais um pares de meia. E comprei algo que eu tava precisando muito. Essa marca aqui, Nádia. Ó. Comprei um tênis branco, simples, básico também. Pra que eu possa, né, continuar trabalhando, ó. Só com detalhe, lá tem que ser branco. Então eu comprei esse. Foi R$ 69,00. Eu não tomei a vacina da gripe ainda, o Dr. Júlio. Hoje vai passar tudo que eu vou ter que tomar. E comprei, gente, esse par de chinelo aqui maravilhoso. Então, olha, da Minen, por R$ 23,00. Eu achei mara. Então eu comprei. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Olha, eu fiz meu exemplo lá no Lavoisier. Maravilhoso. Tava super ansiosa pra vocês, mas tá bem. Ó. Mas aqui, ó. Só deu pra ver, ó, o mesmo saco gestacional. Não deu pra ver mais nada. Tudo escuro. Aqui, ó. Sinto aqui, assim, esse negócio aqui que tá marcado, ó. Tá vendo? Tá muito no início. Provavelmente só semana que vem. Eu vou fazer outra ultrassom e aí vou conseguir ouvir o batimento cardíaco. E aí, dando tudo certo. Se Deus quiser, eu volto aqui e mostro pra vocês. Vou gravar tudo no pendrive. Então eu já mostro pra vocês. Outra coisa também, eu quero gravar um vídeo com vocês falando sobre a reação da Maria Eduarda. E que tá, assim, no início eu me assustei um pouco, mas depois ela tá me surpreendendo. E também a mudança que eu vi em relação ao meu marido também. Que tá bem legal. Ele tá super ativo. Ele já beija a minha barriga. Desde a primeira semana que eu soube que eu tava grado, ele já beija a minha barriga. Faz carinho. Então é algo bem diferente do que aconteceu na primeira gestação, né? Que a gente era bem novo e, tipo, muitos medos rodeavam a gente. E acho que agora ele tá mais maduro, a gente tá mais tranquilo. Não foi planejado, mas, né? Foi na vontade de Deus, novamente. E é isso. E depois eu gravo um vídeo falando tudo pra vocês. E aí vai ter muitos vídeos nesse formato. Simples, caseiros mesmo. Pra falar de como eu estou me sentindo. O que está acontecendo. O que eu estou fazendo. Se deu alguma coisa... Alguma coisa saiu do previsto. Como vai ser. Então o canal vai ter muito conteúdo assim. É... Antes de me perguntar, ah, vocês estavam tentando. A gente não tava se prevenindo, né? Como eu falei. Tem até um vídeo que eu falo que eu parei de tomar anticoncepcional. Se você não viu, eu vou deixar aqui no box de informações. Faz um tempinho já que eu não tomo anticoncepcional. Porque ele tava me enchendo muito. E tava me dando muita retenção. Eu não tava conseguindo emagrecer. E eu já tava, assim, emagrecendo num peso que tava me agradando. Mas agora eu vou ter que ganhar tudo de novo. Então eu vou ter que dar uma boa segurada. E depois eu falo tudo pra vocês. O que tá acontecendo. Se eu tô necessitando. O que que eu tô comendo. E aí, quem tiver gravidinha também. Provavelmente o bebê nasce ano que vem, né? Tudo ocorre bem. Né? Queremos que nasça de nove meses certinho. Então... Aí eu vou dando um update pra vocês. Agora eu vou tomar banho. Eu vou pra consulta com o doutor Júlio. Quando eu chegar, eu gravo o update pra vocês falando tudo certinho. Tá bom? Beijo. Espero que tenham gostado. Até daqui a pouco. Estava aqui editando o vídeo e pensando. Uma coisa que eu não falei pra vocês. É... Eu senti muito inchaço na barriga. Sabe? Tem dia que eu acordo. E tipo, minha barriga tá super inchada. Eu não sei o que pode ser isso. Eu vou falar com o doutor Júlio também a respeito disso. Vou falar sobre o que eu sinto... O primeiro sintoma que eu senti assim foi meu peito. Porque ele ficou muito dolorido durante praticamente o mês inteiro. Ele tava muito, muito dolorido. E eu já vi no aplicativo que é feito dos hormônios. Enfim e tal. Mas eu vou perguntar pra ele. Vou perguntar se eu posso continuar fazendo aplicação de unha postiça. E aí eu falo pra vocês. Que a minha conta tá acabada, gente. Mas eu vou perguntar pra ele se eu posso continuar. Ou ter que dar um tempo. Enfim. Química eu sei que agora não pode fazer, né? Então eu vou ter que dar aquela segurada no cabelo. Mas a unha eu vou perguntar pra ele se pode fazer. E é isso. Esse inchaço na barriga que eu sinto. Esse mal estar. Essa náusea. Essa vontade de vomitar. Enfim. Eu tiro todas as minhas dúvidas. Assim que voltar eu gravo pra vocês, tá bom? Então é isso. Mãezinhas. Partiu. Beijo. Acabei de chegar, galera. É o like free. Ele é bem leve. Ele é muito gostoso. Comprei pimenta do reino. Comprei um leite desnatado. Zero lactose também. Comprei dois do Monster. Que eu adoro tomar. Mas tô evitando agora. Porque eu não sei se eu posso tomar energético, né? Aí também comprei essa farinha de milho aqui, ó. Pra fazer um cuscuz. Bem gostoso. Eu adoro comer cuscuz com ovo e café. De manhã. Comprei um brócolis. Que eu vou fazer pra Maria Eduarda agora. Dois tomates. Comprei dois iogurtes desse aqui. Da Palma Latte. Zero lactose também. Pra ver se eu gosto. Um rolinho de papel alumínio. Amaciante. Esse creme de queijo Minas. Frescal. E comprei essa margarina aqui. Multigrãos também. Com sal. Pra ver se eu gosto também. Então, ó. Tudo deu 146. E aí, pessoal. Agora eu tô na cozinha. Vou preparar agora o jantar. Né? Então eu vou pegar a Maria Eduarda. Preparar o jantar. E queria falar pra vocês. Que eu tô um pouco decepcionada. Porque eu fui na consulta. Como eu falei pra vocês. Mas o médico. Doutor Júlio. Que fez o parto da Maria Eduarda. Ele já não atende mais o meu plano. E eu só fiquei sabendo lá. Ainda bem que é pertinho de casa. E... Como eu falei pra vocês. Eu tinha marcado com outro médico. Né? Que eu ia fazer o pré-natal com os dois médicos. Amanhã eu vou deixar com o médico. Se eu gostar. Quando eu chegar. Eu falo pra vocês. E se eu não gostar. Eu vou ver o que eu faço. Gente. Tá bem difícil. É muito ruim. Quando você é acostumada a passar com um médico. Eu passo com o ginecologista. Eu passo com ele. Eu tenho 10 anos. E você tem que mudar. Na hora que você mais precisa. Né? É os planos do Brasil. Enfim. A moção não soube falar. Se foi ele que desativou o meu plano. Se foi o meu plano que desativou ele. Mas eu creio que tinha sido o meu plano mesmo. E acho que não compensa fazer um plano. Só pra ter o bebê com ele. E depois desativar. Não sei o que eu vou fazer. Vou passar nesse outro médico amanhã. Se eu não gostar. Assim que eu chegar. Eu já marco outros. E aí eu vou dar um update pra vocês. Tá? Mas é isso. Agora eu vou fazer o jantar. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Tenham gostado das explicações. E... Vou fazer um escondidinho de carne moída. Acho que tem até vídeo no canal. Mas depois quando eu for fazendo. Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês. Tá bom? Então é isso. Parte o jantar. Puxou.